Então, na aula anterior ao teste, a gente estudou um pouco de vetores, lembram? Na verdade eu fiz uma introdução, só repassando a introdução que eu fiz. Eu falei para vocês que existem os tipos de dados simples e estruturados. Os simples são atômicos e os estruturados são coleções agrupadas. E que esses estruturados, eles podem ser homogêneos ou heterogêneos. Homogêneos quando todos os elementos são do mesmo tipo, heterogêneos quando ele pode ter tipos de dados diferentes. E a gente começou estudando os homogêneos, que são os vetores e as matrizes. E na aula anterior ao teste, eu apresentei para vocês o vetor, que eu disse que é um elemento que tem uma dimensão só. E aí, eu mostrei como é que declara o vetor, etc. E eu falei para vocês também que uma string é um caso especial de vetor. Lembram que eu mostrei isso? Eu já tinha meio que comentado isso, mas uma string é um caso especial de vetor em que todos os elementos são caracteres, certo? São char, e o último elemento é um contra barra zero. É por essa questão que você não consegue usar na string os operadores clássicos que você usa nos outros tipos de dados. Você não consegue usar o igual a igual e esse tipo de coisa. Por que você não consegue? Você não consegue porque uma string é no fundo um vetor. Então, quando você manda ele comparar dois vetores, você não consegue mandar ele comparar com o igual a igual. Você tem que ter uma função para fazer isso. E é isso que as funções do C fazem. Quando você, por exemplo, manda comparar duas strings em C, aquela função strcmp, ela vai pegar caractere por caractere do vetor e vai comparando até achar o barra zero. Certo? Bom. E aí, hoje, a gente vai entrar nas matrizes. Certo? E as matrizes, elas também são conjuntos de dados que podem ter uma ou mais dimensões. Mas como uma? Uma não é vetor? É. É porque um vetor é considerado um caso específico de matriz. Então, um vetor é uma matriz que tem só uma dimensão. Certo? Então, matriz é um conceito mais genérico. Certo? Então, a matriz pode ter uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, quatro dimensões. Quem é que sabe me dizer o que é uma dimensão? E agora? O que é uma dimensão? A gente pode entender o conceito de dimensão por associação. Quantas dimensões a gente tem no espaço? Ainda bem que vocês estão me respondendo. Depende, né? Depende, né? Ah, em que parte, em que... Se você está fazendo física um, dois ou três, você vai mudando o seu conceito, né? Mas a forma clássica de pensar o espaço, a gente tem três dimensões. Não é isso? A gente poderia chamar de XYZ, por exemplo. Três dimensões. A ideia de dimensão aqui é semelhante à ideia de dimensão que a gente usa no espaço. A dimensão no espaço, ela atua de forma independente. Ou seja, eu sou capaz de me deslocar numa dimensão sem alterar as outras duas. Certo? Então, vamos supor que a dimensão que eu estou falando aqui é a dimensão de... Eu tenho o X, que vamos supor que seja essa minha medida aqui no espaço. Certo? O Y, que vamos dizer que seja a altura que eu estou. E o Z é a profundidade. Se eu estou mais para frente ou mais para trás. Certo? No conceito de dimensão, eu consigo me mexer assim, certo? Sem alterar a altura e sem alterar a profundidade. Então, essa é a ideia, né? Cada dimensão, ela é independente. Independente significa que eu consigo alterar aquela dimensão sem afetar as outras. Tá? Obviamente, três dimensões é o nosso espaço. Certo? Quando se trata de matrizes, a gente sai do espaço. Então, a gente não está mais pensando no espaço. E a gente pode ter quantas dimensões a gente quiser. Certo? A gente tem uma tendência natural, quando trata de matrizes, de associar a coisas espaciais. Mas isso é só o começo. É só enquanto vocês ainda estão aprendendo. Depois, vocês vão se acostumar a desassociar. Certo? Por exemplo, vamos ver como é que se declara uma matriz. Na verdade, a declaração de uma matriz, ela é feita do mesmo jeito que você declara um vetor, só que você acrescenta mais colchetes com as dimensões a mais que você quer. Certo? Então, vamos começar a brincar aqui de declarar matrizes. Certo? E aí, eu vou fazer uma pergunta capciosa. Certo? Para ver quem conseguiu se livrar... Eita, Danão. Se eu chamei alguma coisa que não era para eu chamar. Põe, põe, põe. A pergunta que eu vou fazer é se a primeira dimensão é linha... Suponha que eu tenha duas dimensões. A primeira dimensão é linha ou é coluna? Mas não respondam agora. Eu quero que vocês pensem. Certo? Eu quero que vocês pensem. Pensem aí, para me responder. Eu quero ver qual foi o grau de nirvana, de iluminação que vocês alcançaram por essa resposta. Certo? Então, eu vou botar aqui um S11 ou 10. Eu vou chamar de primeira matriz. Certo? Finish. Bom. Então... Deixa eu já botar aqui para não esquecer o return zero. Pronto. Então, vamos lá. Vamos supor que eu quero fazer uma matriz... Uma matriz quadrada. Não, quadrada não, né? Quadrada é 100 graus. Vamos fazer uma matriz que tenha número de linhas e colunas diferentes para eu colocar valores nela. Certo? Hã? Sérgio e Ricardo, você que está conversando aí. Sugira para mim aí uma matriz para guardar o quê? O que você guardaria em uma matriz? Números. Sobre o quê? O mercante, hein? O mercante. Valores de mercadorias. Muito bem. Muito bem. É uma boa ideia. Então, valores de mercadorias. As linhas seriam o quê? Mercadorias de planetas. Para não ser uma matriz muito grande, vamos reduzir o número de mercadorias para três mercadorias e o número de planetas para quatro planetas. Certo? Ok? E na matriz eu vou guardar o quê? O preço. Eu posso dizer que o preço é inteiro ou vocês preferem usar float? Preferem usar float? Hã? Inteiro. Inteiro. Eu posso chamar uma matriz de preço? Preços. Você prefere no plural? Tudo bem. Eu não tenho problemas com isso. Vamos lá. Então, é o número de planetas. Quatro planetas. Foi isso que a gente acertou? E três mercadorias. Certo? Então, aqui eu tenho uma matriz de quatro por três. São quatro linhas e três colunas ou quatro colunas e três linhas? Vamos ver. Quem acha que são quatro linhas e três colunas? Levanta a mão. Quem acha que são quatro linhas e três colunas? Levanta a mão. Quem não sabe nada? Levanta a mão. Não. Quem acha que tanto faz? Levanta a mão. A resposta certa é tanto faz. Eu acho que eu preparei vocês porque eu falei do negócio da iluminação, do nirvana. Geralmente, nessa questão, pouca gente acerta. Certo? Então, a ideia do tanto faz é o seguinte. Associar linhas ou colunas é apenas um dispositivo visual que nós, seres humanos, precisamos para pensar sobre a matriz. Mas não importa, concorda? Se você disser que a primeira linha e a segunda é a coluna, você vai desenhar assim, se não, você vai desenhar assim. É só como você olha para a matriz, mas tanto faz. Certo? É a primeira, é a primeira dimensão. A segunda é a segunda dimensão. Certo? Oi. Certo. Bom. Eu não diria que isso altera, porque na verdade o que define isso é a hierarquia das chaves. E não tanto se você... Eu poderia botar tudo em uma linha só, por exemplo. Certo? O que você está dizendo é o seguinte. Vamos colocar aqui os preços, certo? Vamos supor que eu quero inicializar a matriz on the fly. Vocês lembram que eu uso uma chave aqui, não lembram disso? Vocês lembram disso, que eu uso uma chave? Bom. Só que agora... Houston. We have a problem. Certo? Por quê? Qual é o problema que nós temos aqui? Hã? Você não sabe, mas não tem a ver com a ordem. Certo? O que você vai fazer aqui é que você bota uma chave dentro da chave. Certo? Então, aqui você vai dizer assim, olha. Eu estou considerando que são quatro planetas, não é isso? Então, preste atenção na hierarquia das chaves. Certo? A que dimensão corresponde a primeira chave? Hã? A primeira dimensão. Que são as quatro ali. Certo? E a chave de dentro corresponde à segunda dimensão. Então, é como se eu dissesse assim, no primeiro planeta, quais são os preços das mercadorias? Certo? Então, cinco, sete e dez. Certo? Aí eu boto uma vírgula. Então, note que o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Obviamente, talvez seja isso que você chamou a atenção. Na hora de inicializar, se eu chamar o primeiro de linha e o segundo de coluna, na hora que eu inicializo aqui, fica mais fácil você perceber a construção. Certo? Tudo bem. Mas nada impede, quer dizer, é como eu disse, eu poderia inicializar tudo em uma linha só. Certo? Eu poderia fazer tudo aqui, ó. E continuar aqui. Certo? Então, enfim. Não há obrigatoriamente uma associação linha coluna. Certo? Agora, o que vocês podem pensar é que há, isso há, certo? Uma disposição de como o C vai guardar esses dados na memória. Certo? Isso é importante. Certo? O que acontece com os dados na memória? O sete e o cinco, por exemplo, eles vão ficar um do lado do outro na memória. Certo? O dez vai ficar do lado do sete, certo? O seis vai ficar onde? Hã? Do lado do dez? Embaixo do dez? Perto do dez? Eu gostei de quem falou perto. Perto é uma boa ideia. Em algum lugar. Bom, o que vocês acham? Por que a gente está falando de do lado, não sei o quê? O que é importante aí? Não entendi não. Alguém falou o quê aí? Ah, ser feliz? Bom, olha só. A gente sempre trata, a gente trata a memória do computador, preste atenção nisso, a gente trata a memória do computador como uma sequência linear de endereços. Certo? Não tem em cima, embaixo, direita, esquerda, não existe isso. Certo? É uma sequência linear. Tá? É o endereço um, endereço dois, endereço três, quatro, cinco, seis, é um do lado do outro. Certo? Ou um byte do lado do outro. Certo? Então você trata a sua memória inteira como se ela fosse uma sequência linear com o endereço. Certo? Então, quando você tem uma matriz, certo? O que ele tem que fazer, na verdade? Ele vai fazer um processo... Ah, deixa eu usar aquele recurso de copiar e colar. É... A galera vai vender... Cadê? É esse aqui, né? Então, ops, se lê-lhe... O que vai acontecer? Vamos usar a caneta aqui agora. A memória, ela é assim, ó. É toda linear. Certo? Na verdade, cada inteiro ocupa dois bytes. Certo? Então vamos supor que cada célula dessa aqui fosse dois bytes. Certo? Tudo bem? Bom. Então, o que vai acontecer? O cinco vem para cá. O sete vem para cá. O dez vem para cá. Ele vai pegando espaço... Ele pega um espaço contínuo. Quando eu declaro uma matriz, ele pega um espaço contínuo na memória. Certo? O seis vai para onde? O seis vai para cá. O cinco vem para cá. O quinze vem para cá. E assim por diante. Está vendo? E assim por diante. É assim que ele coloca a matriz na memória do computador. Mas na hora de acessar a matriz, certo? Print F. Por exemplo, endereço... Vamos botar dois, dois. O que vocês acham que vem? Então, eu vou botar um percentual D aqui, né? Aí eu coloco o nome da matriz, preços. Aí depois, a linha... Ou a linha, desculpa. A primeira dimensão... Não, dois, dois não. Vamos botar dois, um. Dois, um. Para ficar... Então, eu vou botar dois. Depois, em um outro colchete, a coluna. Certo? O que ele vai imprimir? Hã? Quinze? O que você acha que ele vai imprimir? Aí o cara diz, pô, professor, você... Você falou que não importa se é linha ou coluna. Eu já estou me perdendo todo aqui. Então... Não importa se é linha ou coluna. Mas todo programador que se preze, assume um padrão para si mesmo e segue. Certo? Um padrão visual para você organizar os dados na sua cabeça. Senão, fica difícil, tá? O mais comum é que as pessoas organizam mentalmente. O primeiro como sendo linha e o segundo como sendo coluna. Tá? Isso serve para quando a gente conversa entre a gente. Certo? Então, eu vou adotar esse padrão de fala. O primeiro linha, o segundo coluna. Certo? Então, até porque ajuda, como o Henrique falou, ajuda na hora que você inicializa, pensar o primeiro como linha e o segundo como coluna, ajuda a associar com o formato que está a inicialização dos dados. Então, linha 2, lembre-se que começa sempre do zero. Certo? Então, isso é muito bom para pegar o cidadão desavisado. Zero e depois... Então, a coluna... A linha 2, qual é? É aqui, né? Onde tem 4, 5 e 13. Não é isso? A coluna 1 é onde tem o 5. Então, o que vai aparecer na tela é o número 5. Apareceu o número 5 lá na tela. Certo? Bom... É... Entenderam isso aí? Oi? Porque saiu o 5 e não o 6. Você está falando esse aqui? Então, essa é a linha 0. Linha 1, linha 2. Certo? Você entendeu? Hã? É 0 aquela primeira linha, 1 a segunda linha, 2 a terceira linha. Faltou uma linha, uma coluna? Hã? Não faltou, não. É porque a contagem... Veja, gente. Como eu falei para vocês, lá na frente vocês vão entender por que que na linguagem C começa com 0. Mas é uma das coisas mais ingratas que existem na linguagem. Certo? Porque a gente sempre faz as tradicionais atrapalhações. Tem 4 linhas? Tem. Numeradas de 0 a 3. Certo? Tem 3 colunas? Tem numeradas de 0 a 2. Vocês não acham isso muito legal? É, né? Para cometer erro em programa, isso é sensacional. Não é? Sensacional. Bom, vamos novamente usar as nossas constantes. Certo? Então, vamos lá. Vocês já aprenderam a usar as constantes, já estão crescidos. E vão poder usar as constantes comigo. Como é que a gente usaria constantes para as dimensões, por exemplo? Hã? Define... O que mais? Linhas, por exemplo... Total linhas, né? Igual a... 4. Não tem igual. Êêêê! Ih, rapaz! Menos 2 pontos na prova. Define... Total... Colunas. Hã? É uma convenção. É uma convenção. Não é obrigatório, mas é uma convenção. Tá? E só se usa para constantes. Então, não escreva outras coisas todas em maúdo, porque o cara que está lendo um programa vai achar que você quer um negócio diferente. Entendeu? Então... Total de colunas, 3. Aí eu posso usar aqui. Total. Linhas. Total. Colunas. Certo? E aí vai dar o mesmo resultado. Certo? Se eu quisesse fazer um programa para imprimir a matriz inteira na tela, como é que eu faria? Vamos lá. Hã? Se eu usaria dois force. O Francesco disse que dá para fazer com só. Calma que a gente vai chegar nisso aí. Vamos lá. Vamos fazer com dois. Vamos fazer com dois, que é a forma mais óbvia. Vamos lá. Como é que é com dois force? Sérgio e Ricardo. Então, a gente declara aqui. Int. Vamos chamar de L e C. Tudo bem? A? Porque linha coluna, pô. E J? E J? Em que? Ah, é? Matriz em que matéria que você está aprendendo? Ah, é? Não, mas isso aqui é diferente de geometria analítica. Isso é mais legal, é mais divertido. Ah, é? Então, L igual a zero. L menor de que quem? Total linhas. L mais mais. Certo? C mais mais. Gostou de C mais mais, né? E aí? O for, ele precisa de chave se ele tiver mais do que uma instrução dentro dele. É, então não precisaria. Ah, mas a turma aqui da frente, se não tiver bonitinho na tela de Z, tem que ser, eles não vão conseguir dormir hoje à noite. Então, tem que pular a linha, né? Certo. É, não vou tirar. É muita perversidade. Então, vamos fazer assim. Calma, vamos por partes. Primeiro, eu vou imprimir o elemento da matriz. Como é que eu imprimo o elemento da matriz? Preços. L. C. Ah, faltou o F. Pô, vocês parecem que não sei, bicho. Bom, aí, só que... Se eu quiser pular a linha, como é que eu vou fazer? Eu não posso pular a linha aqui, né? Senão, ele vai botar uma célula por linha. Não é o efeito visual que eu estou querendo. Tá? Tem que ser dentro do for maior. Então, aí sim, agora vai precisar de uma chave, porque neste for maior vai ter mais do que uma instrução. Certo? Eu não sei o que eu apertei, que ele fez isso. Ele pulou para outro lugar da tela. Bom. Então, este aqui vai precisar agora, porque além do for interno, ele vai ter mais um printf, pulando a linha. Certo? Hã? Tinha que ser fora do quê? Eu não entendi a sua pergunta. É. Pô, tinha que ficar repetindo o seu nome. Deixa eu me lembrar. Eu lembro do seu nome. Como é o nome dele? Você lembra o nome dele? É, ele é isso. Eu tenho que lembrar o nome dele. Hã? Raul? Não é Raul. Eu sei que são... São três sílabas. Não é isso? Não? Ih, rapaz. Vai, diz aí. Heitor. Heitor. É por isso que eu não estava lembrando. Bom, eu pensei em três sílabas. Sim, Heitor. O que você está dizendo é que este printf está logo abaixo dele. O for interno não tem chaves. Como o for interno não tem chaves, significa que ele só vai pegar uma instrução. Por não ter chaves. Não é porque eu botei mais para fora ou mais para dentro. É porque ele não tem chaves. Certo? Você entendeu? Olha, eu faço isso aqui na sala de aula para vocês se acostumarem. Porque os programadores C, eles sempre fazem desse jeito. Quando não precisa de chave, não usa. Certo? Mas não tem nenhum problema, se vocês quiserem, para não se atrapalhar, sempre ficar usando chaves e fechar onde você quiser. Não tem problema. Você pode fazer isso. Certo? Então, vamos ver o efeito visual agora. Deixa eu tirar esse printf aqui agora. Aí, ele imprimiu a minha matriz. Ah, ficou legal. Ficou legal. Diga-se isso. Diga. Oh! Eu vou anotar o nome de quem está bagunçando. Acabou. Então. É por essas e outras que computação é uma área que não tem igual. Certo? Imprimir uma matriz é realmente uma experiência sensacional. Agora, você está achando que isso aqui é a aula de áudio, não é? Você está achando que isso aqui é a aula de áudio, não é? Bom. A inversa. A determinante. A diagonal principal. Eu devia botar umas questões dessas. Vocês estão estudando isso? Vocês estão estudando isso de novo? Eu podia botar uma questão dessa na prova, não é? Você calcule, não é? Como é que faz, não é? É. Explica como calcula a determinante, é isso? Bom. Um exercício de prova poderia ser, por exemplo, como imprimir esta matriz usando um for só. Que é o que o Francesco queria fazer. Dá para imprimir esta matriz usando só um for? Como é teu nome mesmo? Hã? Guilherme. Guilherme. Dá para imprimir esta matriz usando um for só? Deve dar, né? Se eu estou falando. Se o professor está falando, deve dar certo. Como é que você faria? Você ia botar um if no meio do caminho? É. Cadê meu xará? Meu xará desistiu? Ah! Se escondendo do lado do heitor aí, né? André. Fala aí como é que é esse negócio que eu não entendi direito. Não sabe. André, você tem um débito comigo de exercícios que você não fez? Você sabe que é uma lista interminável de débitos, né? Você está fazendo exercício, André? Hã? O cara pergunta quais e já sabe que o negócio não está indo bem. Não está indo bem. A resposta tem que ser tudo. Fiz tudo já. André, responda-me. Eu quero tirar o for e quero deixar um só. Então vamos fazer outra versão aqui. Eu quero deixar um for só. Como você faria isso? Então eu vou fazer o seguinte logo de cara, sem dó nem piedade. Eu vou matar esse for daqui. Pronto, acabei com ele. Acabei, pronto, acabou. Só que agora eu vou ter um problema, concorda? Qual é o problema que eu vou ter? Primeiro que C não tem valor nenhum, né? Vamos rodar para ver o que acontece? Dar um crash? Vamos tentar ver se dá um crash. Vocês nunca fazem isso em casa? É! Crash! Essa linguagem... Não, acabou, acabou. Ó! Não, não. Melhor do que linguagem em C, melhor do que C, é JavaScript. Certo? O cabra que programa a linguagem em JavaScript não reclama do C, certo? Porque o C pelo menos dá um crash, aparece uma mensagem, capota a máquina. Não, uma coisa dessa sim, certo? Hoje em dia é até melhor, porque esses sistemas operacionais aí, eles são todos protegidos, não sei o que, aí aparece uma janelinha. Antigamente não, a máquina parava, você tinha que rebutar a máquina. Tinha que desligar. Era assim, era verdade, é verdade. Antigamente era isso, você parava, capotava tudo, certo? Rebuta a máquina, era assim antigamente. Hoje em dia, esses sistemas são mais comportados. Ah, o programa não está se comportando bem, fechar o programa, umas coisas assim, né? Hoje em dia, um programa trava, você manda encerrar o processo. Antigamente, não. O programa entrava em loop só apertando o botão de shutdown da máquina. Não tinha outro jeito, certo? Não tinha... Teve uma época que nem o Outicontrodeu existia, certo? Era desligar, tirar da tomada mesmo. O cara tirava da tomada. É sério. É sério. Bom, mas voltando. Hoje em dia é tudo comportado, né? Mas o JavaScript, se vocês um dia forem programas em JavaScript, é mais legal ainda, porque ele não fala nada, não acontece nada, o programa não funciona e acabou. E aí você tem que descobrir o que está errado, certo? Bom, vamos lá. Por que nosso programa capotou? C. C não tem valor. É lixo. Então ele pegou um valor qualquer e tentou acessar um endereço qualquer perdido na memória. Vamos dar um valor para C. Zero. Vamos ver o que acontece? Isso é uma das coisas que eu digo que vocês têm que fazer em casa. Ficar prototipando. Ficar mexendo no negócio para ver o que acontece. Ele só imprimiu quem? A primeira coluna. Por quê? Porque o C não varia. Não é isso? Bom, vamos ver. Luiz. Não é Luiz? Luiz. Quais são as modificações que eu tenho que fazer para ter um forte só? O Luiz já foi lá para a Tonga da Mironga. Quando for múltiplo. O Luiz propõe se o resto da divisão der inteiro, você já... Mas aí a linha vai continuar? Então não precisa ser múltiplo. Múltiplo daria certo, mas não precisaria de tanto, né? Vocês entenderam o que o Luiz falou aqui? Não. O Luiz sugeriu o seguinte. Suponha que o contador da linha não pare nunca, seja infinito. Suponha. Suponha. Certo? Vamos botar um valor grandão aqui. Vamos lá. Vamos botar mil. Pronto. Acabou. Mil e acabou. Pronto. Então isso vai até os quintos. Certo? Tá, mas a gente vai ajustar esse mil. Eu não vou rodar ele com mil, não. Calma. Tá, então o que vai acontecer? Vai chegar uma hora... Vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar aqui comigo o seguinte. É assim, ó. Eu tenho, na verdade, esse caretinho aqui. Não é isso? Deixa eu ver se eu consigo copiar. Pronto. Então, isso em termos... Se a gente fosse fazer um... Se a gente fosse fazer um gráfico... Não, eu não quero ver nenhum. Se a gente fosse fazer um gráfico, né? Ele ficaria assim. Ah, não. Espera aí. Essa tá... É mais pra cá. Pronto. Então são três colunas e quatro linhas. Não é isso? E aí tem os números. Cinco. Ó. Trabalhar com vetores e matrizes é essencial o cabra desenhar. Certo? Então quem não sabe desenhar quadradinho, fica ensaiando em casa. Como é que desenha quadradinho e tal, tá? Eu, por exemplo, desenho muito bem. Um desenho desse, depois dá pra botar no Museu de Arte Moderna. Ou seja, falar em Museu de Arte Moderna, tem um negócio que eu não acreditava. Mas eu fui no Museu de Arte Moderna e é verdade. Tem um quadro no Museu de Arte Moderna. Que o nome do quadro é branco. É ouvir esse quadro pessoalmente pra acreditar. É uma tela pintada de branco. Então depois que eu ver esse quadro, eu acho que essa minha matriz é candidata aí pro Museu de Arte Moderna. Mas vamos lá. Vamos seguir, vamos fazer o teste de mesa do programa. Vamos fazer o teste de mesa. No teste de mesa eu tenho o L. O L estava passeando pelo bosque, certo? E o L era... É o L que tá variando aqui? É o L, né? E o L vai... E o L vai... 1, 2, 3, 4. É assim que o L vai, né? E o pobre da coluna não se mexe. Não é isso? Aí a primeira coisa que eu pergunto pra vocês é o seguinte. Se vocês imaginassem que tem alguém que se mexe com mais frequência e alguém que se mexe com menos frequência, certo? Quem é que se mexe com menos frequência? É a linha ou a coluna que se mexe com menos frequência? A linha se mexe com menos frequência. Porque veja, na verdade a coluna vai fazer... Não é nem 1, 2, 3, 4. Tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo na proteção de tela. É, todo mundo na proteção de tela, bicho. Tá difícil o negócio aí. Olha só. Na verdade o que vai acontecer é o seguinte. Quando você tem um fora dentro do outro é assim. A coluna faz 0, 1, 2. Aí a linha faz 1. Aí a coluna faz 0, 1, 2. Aí a linha faz 2. Aí a coluna faz 0, 1, 2. Aí a linha faz 3. Então é como se fosse aquela história da... Lembra quando eu mostrei duas repetições uma dentro da outra? Que eu falei que funciona no relógio? Lembra? Então é como que tem uma engrenagem azuretada aqui. E tem outra coisa. E a outra coisa. E a outra coisa. Então aqui a coluna é azuretada. Daí ela fica... Aí a linha faz. Aí ela fala... Bom. Se eu tenho uma repetição só, certo? Eu quero fazer uma repetição só. Muito bem. Quem é o azuretado? É o C. Certo? Então eu, particularmente, vou dar preferência a fazer o C andar feito um louco. Então o C é que vai de 0 a 1.000. Certo? Ok. E aí eu vou dar 0 para a linha. Isso facilita o meu problema. Porque vai fazer o seguinte. Olha só. Eu tenho linha e tenho coluna. Ops. Fiz bobagem. Ops. Fiz bobagem de novo. Eu tenho linha e tenho coluna. Certo? Bom. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Isso aqui não se apaga, não? Não se apaga, né? Eu tenho que fazer assim. Pronto. Apaguei. Eu tenho linha e tenho coluna. Certo? Bom. Aí a coluna faz. 0, ele veio aqui. 1, ele veio aqui. 2, ele veio aqui. Pronto. Ele acabou essa linha aqui. Concorda? A linha está fixada em 0, né? Porque eu comecei a linha com 0. Não é isso? Quando eu chego aqui, o que eu tenho que fazer? Hã? Linha mais 1. Raul Ivan. Ou Ivan Raul. Não é isso? É Igor. Igor Ivan. Raul. Não. Igor. Igor. Muito bem, Igor. Então, note. Quando a minha coluna chegar no 2, que é o que o Luiz tinha sugerido, eu estava aqui, né? É hora da... Cheguei no 2. Na hora que eu passar para o 3, é hora desse cara voltar para o 0 e esse cara vai para o 1. Essa é a ideia. E aí, a coluna começa tudo de novo. Então, vamos lá. Então, aqui a brincadeira como é que é? Eu posso colocar o if, se eu quiser. Aqui. If. Certo? Como seria esse if? se você for igual a 2, é isso? Vocês acham que é isso? Se você for igual a 2, a gente faz o quê? L mais mais? E o que mais? C é 0. Só que o Luiz está dizendo aqui que C tem que ser igual a 3. Por que você acha que tem que ser igual a 3, Luiz? Senão, ele nunca vai passar com o 2. Muito bem. Todo mundo entendeu isso? Na verdade, se eu estou usando constantes, o correto é eu substituir isso aqui por uma constante. Qual é a constante? Total de colunas. Eu posso dizer igual a total de colunas mais 1 ou, se for maior... Não, não. Ah, não. É só igual ao total de colunas. Porque o total de colunas é 3. Está certo. Igual ao total de colunas. Certo. Agora, eu continuo... Quer dizer... Então, na verdade, quando ele for igual ao total de colunas, eu posso imprimir um enter também. Não posso? Não posso imprimir um enter aqui? Diga. Mas aí é que está. O total de colunas é 3. Quer dizer que o índice vai de 0 a 2. Entendeu? Você tem que tomar cuidado com essas armadilhas do C. Isso mata a gente, né? Bom. Agora, a minha única dúvida aqui é o seguinte. Esse programa ficou bem legal. Só que eu paro quando? Essa é a dúvida. Go to. Go to. Go to. Henrique, você acabou com a cultura interna dessa sala de aula. Desde o dia que você falou go to, que esses caras não pensam em outra coisa. Eu não. Eu não falei nada de go to. Quem começou essa história foi o Henrique lá. Ah, Henrique, ah, go to, não sei o que. Ah, mas eu quero usar go to. E aí foi, né? Jogando os videogames no Kindle, é isso que você está fazendo? Essa foi horrível. Bom, voltando ao importante. Quando é que eu paro? É fácil de dizer quando é que eu paro. Vamos lá. Hã? Eu posso fazer quando a linha for 3? Então você quer mexer na condição ali, ao invés de botar C, você quer botar L, é isso? Você incrementa o C e faz a condição no L, né? Seria uma possibilidade. Seria uma possibilidade. Vai ficar um for meio estranho. Mas L menor do que o quê? Bom, eu diria para vocês que do ponto de vista de funcionamento, está correto, certo? Mas do ponto de vista semântico, está confuso, certo? Porque esse for está meio louco, né? Eu estou incrementando o C e testando o L, né? Está meio louco. Eu, eu particularmente, recomendo, como sugestão de programador para programador, que nesse caso, vocês usem o while. Tá? Então, é melhor, do ponto de vista da interpretação do programa, que vocês coloquem o while. Dá, mas o incremento vai ser no C, né? O problema, na verdade, aqui, é que a gente está incrementando o C, mas a gente está mudando o C dentro do for, certo? Então, funciona. Mas para quem está lendo o programa, fica confuso. Quer dizer, o cara não consegue entender o que você quer fazer aqui. Entendeu? Veja, eu não estou dizendo que não vai funcionar. E eu não estou dizendo que não tem programador C louco por aí, que não faz isso. Porque tem programador C que faz tudo o que você imaginar nessa vida, certo? Isso é café pequeno para o que os programadores C fazem, tá certo? Mas depois, os outros pagam o preço. Porque na hora que você vai ler o programa, está um caos, certo? Então, isso aqui está igualmente correto, mas do ponto de vista da leitura, está mais fácil de entender, certo? o que você está fazendo, ok? Então, se a gente fizer isso aqui, agora... Ops! O que deu errado aí? Eu já sei qual é o problema. Eu não tinha reparado para falar a verdade, mas agora eu sei. E aí? E aí? Não, na verdade eu pensei que eu sabia o que era, mas eu não sei o que é, não. Eu estou olhando aqui agora, eu pensei que eu sabia, mas eu... Ah, você acha que tem um printf fora aqui? Já pensou? Não, não tem, não, não, não. Olha, quando tem esse tipo de problema, tem duas possíveis posturas. Uma é fazer o teste mesmo, certo? Para ver onde a coisa deu errado, certo? A outra é fazer a depuração, ok? Se colocar o printf antes do if, a gente vai ter um problema que ele vai mostrar, tentar mostrar a coluna 3, né? A menos que eu mude a condição do if. Ó, está dando problema na última linha, é isso que está acontecendo? Está dando problema na última linha. Vamos pensar na última linha? Vamos pensar que a gente está na última linha. Então a última linha é 2, é isso? Eu estou na linha 2. Eu acabei de entrar na linha 2. Não, começa com 0. Ah, são 4 linhas. Eu estou na linha 3. Certo? Eu estou na linha 3. Muito bem. Vamos supor que eu passei por aquele if e acabei de chegar na linha 3. Coluna 0. Certo? Aí, eu imprimi linha coluna. Certo? E somei mais 1 no C. Certo? Esse aí é brabo. Esse aí é brabo. Diga. Ele dá C mais mais aqui. Não entendi, não. Mas está certo, é isso. Tem que ser dentro do if mesmo. Hã? Ah, essa última linha não existe. Essa última linha não existe. Eu pensei que ele não estava imprimindo a última linha completa. Essa última linha não existe. Esse 4 é fantasma. Então, ah... Agora eu entendi o que vocês estão falando. O C vai ultrapassar o valor. Não é isso? Ele vai dar o L mais mais. E não vai ter tempo de testar. Não é? Não vai dar tempo de testar. É por isso que alguém sugeriu que eu botasse o printf antes. É isso? Se eu botar o printf antes... Vou botar o printf aqui. Certo. E aí? E aí? É, eu tenho um problema com o C mais mais aqui, não é isso? O C mais mais antes do if. A coluna zero, ele pega? Pega. Hã? Pega. Vamos ver agora. Agora funcionou. Uma repetição só. Bom. Uma coisa que também é uma matriz é um vetor de strings. Um vetor de strings também é uma matriz. Certo? Você pode... Você pode... Bom, para entender algumas coisas sobre vetores de strings... Oi? O Daniel me falou uma técnica aqui, mas não sei se foi coincidência ou se aquilo ali funciona. Você testou mais uma vez para ver se aquilo ali funciona? Não sei se foi coincidência ou não. Não sei se foi coincidência ou não. Eu acho que foi coincidência, viu, Daniel? Eu não sei se aquilo ali funciona não. Eu nunca ouvi falar daquilo ali, pelo menos. O main set. O main set. O main set. O main set, você diz quantos bytes você quer botar o valor? É isso? Alguém está com o cartão de referência aí? Dá para usar o main set. Sugestão. Use o for. Não, brincadeira. É que main set... É, main set você pode usar, mas você tem que tomar cuidado. Porque se você errar alguma coisa no main set, dá zica. Bom, nos outros também, né? Cadê alguém? Ninguém trouxe o cartão de referência? Presta aí. O pessoal está sugerindo uma função chamada main set. Deixa eu ver a função main set, o que é. Aqui, pronto. Já tem uma aqui. Vamos lá. A função main set. Eu acho que fica aqui, né? Alguém sabe onde é que fica essa função? Ah, tá. Tá na página de strings operations. Main set. É, main set. Put C, que é um character, into the first N characters of S. Então, não tem o size of, hein? Não tem o size of. Ó. Ó. Henrique. É o seguinte. Você pode... Você pode usar o main set. Henrique. Fez a pergunta, presta atenção agora na resposta. Não foi você que disse como é que usava? Não. Qual é teu nome mesmo? Gabriel. Foi o Gabriel. Você tinha que pelo menos prestar atenção para dizer que não foi você que perguntou. Eu falei Henrique várias vezes e você ficou aí olhando para o céu. Vamos chamar de inicializa matriz. Você pode usar main set? Bom. Essas funções de memória, você tem que tomar cuidado com o seguinte. Ele diz que está no string.h, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos declarar uma matriz e não inicializá-la. E vamos imprimir ela. Deixa eu botar o programa clássico de impressão. Porque eu prefiro a esse do if. Vamos pegar esse programa clássico. E vamos imprimir uma matriz. Vocês nunca tiveram curiosidade de fazer isso, não? Aqui você vai ver toda a sujeira que tem na memória da sua máquina. Certo? Dependendo do que você anda fazendo com o seu computador. Isso é o que tem na sua máquina. Não, sem palmas. Acabou. Isso é o que tem em uma matriz quando você não instaliza. É o que a gente chama de sujeira. Certo? Bom, se você vai usar o main set, você tem que entender o seguinte. O main set funciona assim, ó. Main set. Aí você tem que dizer... Ah, mas ele está considerando o s, que eu acho que é uma string. Hã? Ele está considerando como se fosse uma string, né? Mas vamos tentar usar em outras coisas. Porque eu acho que na hora que ele chama de main set, talvez ele aceite uma coisa que não seja string. Hã? Ele aceita inteiro? Então, beleza. Então, olha só. O main set tem três parâmetros. O primeiro parâmetro é o vetor. Nesse caso, preços. O segundo parâmetro é o que você quer colocar. O caractere. Certo? Você pode colocar o número zero, se você quiser. Que é o zero absoluto. Lembra disso? Gabriel! Estava dormindo, né? Você pergunta e depois dorme. Zero. Zero. E aqui eu tenho que colocar o número de casas. Certo? Esse é que é o desafio. Quantas casas? Bom, primeiro, se vocês imaginarem que uma matriz é uma sequência de bytes na memória, como eu falei, certo? Então, você pode mandar ele inicializar como se fosse linear. Certo? Então, para isso, eu tenho que mandar inicializar o número de linhas, que é total linhas, vezes o número de colunas. Bom, aí a gente ainda tem uma questão que é o seguinte. Se fosse um vetor de caracteres, cada caractere ocupa um byte. Beleza. Isso aí já resolveria. Certo? Então, se eu declarasse o meu vetor como char, ou como unsigned char, cada um ocupa um byte. Beleza. Porém, se eu declaro como inteiro, uma variável inteira no C, como default, ocupa dois bytes. Certo? Então, eu poderia multiplicar por dois, se eu quiser. Certo? Então, eu poderia chegar aqui e multiplicar por dois. E aí, quando eu rodasse o programa... São quatro? Então, eu calculei errado. São quatro. São quatro. Bom. Quatro bytes. Agora. Aí, tem uma questão que vocês têm que levar em consideração. Neste caso, neste caso, não é seguro você usar o número fixo 4. Certo? Por que não é seguro? Porque na linguagem C, se houver tempo, eu mostro para vocês. Mas, na linguagem C, a depender de alguns parâmetros que você passa para a compilação, existem alguns tipos de variável que podem mudar de tamanho para aumentar a precisão. Certo? Então, eu recomendo que, ao invés de você chegar e botar quatro direto, você peça para o C, na hora, medir o tamanho. Como é que ele faz isso? Você usa uma função chamada sizeOf. E você coloca aqui o tipo que você quer. Por exemplo, int. Certo? O que essa sizeOf vai fazer? Ela vai calcular qual é o espaço ocupado por um inteiro. E nesse caso, vai ser quatro. E aí, ele multiplica por isso aqui. Certo? E aí, vai funcionar do mesmo jeito. Vocês entenderam? Hã? Ele pega quantos bytes aquele tipo de dado ocupa. No caso, um inteiro ocupa quatro bytes. Então, quando você der sizeOf int, ele vai te retornar quatro. Eu achava que eram dois, mas não são dois, não. São quatro. Depende dos parâmetros que você usar para a compilação. O default, pelo jeito, aqui são quatro. É por isso que eu estou falando. Quer dizer, o que acontece é o seguinte. O C, ele pode, você pode dar parâmetros para ele para ocupar menos memória ou mais memória a depender do tamanho do programa que você está fazendo, quantos dados você vai ocupar na memória, etc. Você pode definir isso em parâmetros de compilação. Então, o número de bytes que o inteiro ocupa pode mudar, por exemplo. Entendeu? É por isso que é mais seguro você medir na hora. Você pede para ele dizer na hora o tamanho de uso. Entendeu? Não serve só para zero. Isso é para qualquer coisa. Não, não, eu gostei da sua pergunta. Eu gostei da sua pergunta. Agora, eu quero ver quem é que sabe responder. Não vai funcionar. Agora, você vai me responder por que não vai funcionar. Diga. Exatamente. Ele seta um byte por vez. Então, o que ele vai fazer é que ele vai pegar os quatro bytes no inteiro e vai botar três, 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 três. Aí, se você fizer a conversão, você vai ver o número correspondente a isso aí. Então, o que você está dizendo é o seguinte. Não é que serve isso. É. Teoricamente, teoricamente, só serve para zero. Você tem razão. Só funciona direito para zero. Porque qualquer outro número que você usar, ele vai botar em cada byte. Ele funcionaria para outros números se o vetor fosse de char. Se o vetor fosse de char, ele funcionaria. Ou não. Ou não. Ele vai botar um em cada byte. Não, não. Um bit. Não. Um bit é de zero até 255. Um byte. Ah, um bit é zero até 1. Certo. Um byte. É. Por byte. É. Ah! You got it? Não funciona com três? É porque é assim, ó. Isso é legal para vocês relembrarem a aula que eu falei de como as coisas são representadas na memória. Depois da prova, eu vou dar uma aula para vocês só para a gente brincar com isso. Mas a história é assim, ó. Ó. Um inteiro. Imagine. Pera aí. Pera aí. Imagine um inteiro como um conjunto de bits. Representado em bits aqui. Certo? Se eu estou dizendo que ele tem quatro bytes, significa que ele tem, na verdade, se vocês quiserem, 32 bits. Certo? Bom, o que acontece é que o main, o main, o main set, ele só consegue inicializar pacotes de oito. Certo? Bom. Mits. Então, se eu disser que é zero, ele vai pegar, vai botar zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Espera aí, esse meu oito aqui embaixo ficou meio... Certo? Como é tudo zero, ele vai pegar esse outro byte aqui e vai continuar botando zero. Deixa eu botar de outra cor aqui. Vai continuar botando zero. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco... Vamos botar dois bytes, tá? Vamos supor que fossem dois bytes, só para a gente não ter que escrever muito. Certo? Tinha uma sujeira aqui qualquer. Bom. E aí ele botou mais oito com zero. Certo? Bom. O problema é o seguinte. Se eu mandar ele inicializar com um, com dois ou com três, vamos supor que seja um. Certo? Como é que é um em binário? Espera aí. Um em binário é zero... Ops. Espera aí. Um em binário ocupando um byte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso é um em binário. Certo? Só que ele vai colocar isso nesse. Aí vai colocar zero, 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 zero. E aí vai colocar isso nesse aqui também. Zero, 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 um. Certo? E tudo isso vai fazer parte do mesmo número. Então, veja. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter, isso aqui é um, isso aqui é um elevado a, dois elevado a, a nove. Não, a oito. Dois elevado a oito. Mais um. Mas aí tem um outro um ainda, porque são quatro bytes. Certo? E aí você faz a conta do que vai dar. Ah. Dois, ó. Porque a conversão binária decimal é o seguinte. O primeiro bit é, 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 vezes dois elevado a zero. Então, um vezes dois elevado a zero é um. O segundo bit, você multiplica por dois elevado a um. O terceiro bit por dois elevado a dois. E assim você vai. Certo? Da direita, que é o menos significativo, para a esquerda. Certo? Então, quando você chegar naquele um ali, você já está no dois elevado a oitavo. Você entendeu? O bit, é, para conversar, de binário para decimal. Você entendeu? Isso em decimal não vai virar um. É isso que eu estou explicando. Diga. E aí, e aí é o seguinte. Você tem que tomar cuidado, porque quando o número tem sinal, um dos bits é usado para sinal. Um dos bits é usado para sinal. Então, ainda tem esse rolo aí, do sinal. Isso. É. É, ele sempre vai de um em um. Eu não sei se existe alguma função que vai de x em x. Eu não sei. O emlock? Não sei se... Porque o emlock é loco à memória. Eu não sei se pode dar valor inicial para ele. Acho que não. Acho que não. Bom, ok, gente. Então, foi um off-topic. Mas foi um off-topic legal. Mais alguma pergunta? Então, olha. Eu não sei se 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 eu não quero se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu é eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu acho que eu tenho se eu tivesse eu sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu sei se eu não sei se eu sei se eu não sei se eu se eu sei se